E salve galera, aqui é o Faglin Granado de Top Games, trazendo mais um vídeo de Stand Off 2 pra vocês galera Hoje mano, vamos falar novamente sobre a 0.16 que tá muito próxima galera Ontem mano, como vocês sabem, saiu o trailer, o trailer, trailer global do Stand Off 2 Então cara, o bagulho já tá no top 7 se eu não me engano Como trailer de jogos bombando, tá ligado? Então o bagulho tá bombando pra um carai mano E ontem eu fiz o vídeo aí, mostrei pra vocês Várias coisas aí que vão vir na 0.16 e várias especulações também Então cara, vai ter muita coisa bacana e enfim mano E hoje cara, nós vamos falar sobre o servidor que eu mencionei até no vídeo de ontem Então cara, hoje vocês vão ficar contentes pra um caramba Então, fiquem ligados que a gente já vai falar Cambada, primeiramente Se inscreve no canal se não for inscrito pra não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo e muito menos informação aqui Então cara, quer receber informação em primeira mão? Vem pra cá, se inscreve no canal do Top Games E obviamente mano, senta o dedão no like, isso aí fortalece pra um caramba, cambada E mais uma coisa, mais uma coisa, mais uma coisa Enfim, isso é pra poucos, isso é só pros outros, mas vão lembrar desse Enfim Cambada Tem sorteio sexta-feira agora pra membros do canal E amanhã eu vou tá fazendo sorteio aí para os inscritos do canal Quem acompanha meus vídeos sabe como tá participando E cara, já fez as paradas lá que tem que fazer Então, se você, mano, enfim Eu postei, foi uns dois vídeos atrás aí Ensinando como que faz aí pra participar Então, se você não assiste meus vídeos aí Não acompanha, não assiste meus vídeos até o final Cara, eu tô fazendo assim, ó Eu tô anunciando o modo de sorteio pra inscritos, cara Meio aleatório Pode ser no meio do vídeo, no início, no final, enfim Então, é essa forma que eu tô fazendo E a galera que acompanha meus vídeos Que viu, mano Tá lá, já tá participando, então é isso aí Cambada, vamos lá Vamos falar o que que tem a ver o servidor, ô Getop Simplesmente, mano Ontem eu mencionei a respeito da questão do servidor de Sandoff 2 Falei sobre a parada da bandeira A parada lá da camerazinha que apareceu, o SP Pra quem não sabe, o servidor de Sandoff 2 brasileiro Fica localizado na região de São Paulo Então, enfim, pode ser coincidência? Claro que pode ser coincidência A gente pode tá viajando aqui, mano A gente pode tá muito doido Mas, enfim, cara Vamos falar mais coisas Então, ontem teve o trailer global A gente falou vários pontos, várias coisas Só que hoje, no grupo do Facebook Sandoff 2 Brasil Vai tá aí, mano, na nossa descrição Se você quiser fazer parte de vocês também Você vê essa postagem lá Faz parte de vocês também Entra na descrição, tá ali, mano Grupo Sandoff 2 Brasil Oficial Só fazer parte Acontece vários eventos também Lá pelo grupo Então, vamos continuar aqui Hoje, cara, pela manhã Teve uma postagem do desenvolvedor brasileiro Eric Coradini Lá no grupo do Facebook Sandoff 2 Brasil Oficial E o que que ele postou hoje é top Mano, não foi apenas uma postagem Foi uma enquete Uma enquete relacionada ao servidor Muita coincidência, não Saiu ontem, cara O trailer global A gente levantar os pontos do servidor Durante o trailer Que a gente fez o react aqui Junto com vocês E hoje tem uma postagem Especialmente falando do servidor Uma enquete E a enquete diz o seguinte Vou deixar na tela aí pra vocês Diz o seguinte, cara O Eric Coradini postou lá no grupo assim, ó Ajudem com as respostas, guys É muito importante para a melhoria geral da experiência de jogo E daí embaixo ali Tá a postagem que ele compartilhou lá Olá Queremos saber onde Saber como anda indo sua experiência em relação aos servidores Essa informação irá nos ajudar a saber como está Enfim, tem mais coisa ali E daí tem as opções ali, ó Primeira opção Que foi a mais votada Sim, mas apenas com o Sandoff 2 A qualquer hora do dia Sim, mas apenas com o Sandoff 2 A alguns períodos do dia Vou especificar nos comentários Enfim, cara A maioria votou até agora Obviamente na primeira Que o problema no servidor acontece A qualquer hora do dia Então Cambada Se você quer ver o Sandoff 2 melhorar Se você quer ver o servidor realmente melhorar Aconselho você, mano Entra lá no grupo do Facebook Sandoff 2 Brasil Faz a votação Ajuda na votação Vai lá, vota lá, mano A qualquer hora do dia Para eles verem, mano Que a maioria da galera Que isso aí já está a maioria Mas quanto mais pessoas votarem Melhor vai ser para nós Então vai lá, vota Ajuda Faz alguma coisa Faz a sua parte Para estar melhorando aí Com os servidores do Sandoff 2 Então, cara É muita coincidência ontem O trailer global A gente levantar os pontos aí Na questão do servidor E hoje tem uma postagem do Eric Oradini Falando a respeito do servidor Então, mano O Sandoff 2 agora é 0.16, cara Porra, mano Até vou largar o iPad aqui Cara, vai vir um mapa novo, cara Um mapa competitivo Como eu mencionei ontem Cara, sem palavras, mano O mapa é perfeito Mapa grande, bonito Cara, bastante ligação Muito pixel, muito pixel mesmo Cara, é um mapa perfeito para competitivo Então, tá faltando mapa, mano Não tá faltando mais Porque esse mapa vai suprir As nossas necessidades Confia na Cal Que vocês vão amar o mapa, mano Tá lindo pra caralho, mano Tá bom demais aquela bagaça Cara, M4A1S Que na real eu tava pensando Cara, não sei se não é uma M16 silenciada Aquela bagaça Então, não vou dar certeza Se é uma M4A1S Ou uma M16 silenciada Então, isso A gente tava pedindo uma cara de tempo No Sandoff 2 E chegou, mano A gente vai ter arma silenciada aqui, cara Não só a USP Agora vamos ter uma M16 silenciada Ou uma M4A1S Cara Top demais, cara Top demais, mano Isso a gente queria pra caramba Mano, vamos ter M60 Substituição da Negev lá do CSGO Cara É uma arma Cara, o jogo tá Agora vai ficar Basicamente, cara Quase que 100% CSGO, velho Questão de armamento, mano Puta que lá vai merda O bagulho tá ficando brabo, cara Mas sem o servidor Isso tudo não vai passar Demais adições do Sandoff 2 Então, cara A empresa sabe, mano Eles sabem, cara Que o servidor É essencial Eles sabem disso Mano, servidor É o momento, cara De eles pegarem E consertarem E arrumarem o servidor Esse é o momento Esse é o momento Então, cara Ajuda Vai lá na enquete, mano Faz a votação você também Contribui, mano Faz a tua parte Se tu gosta A edição do Sandoff 2 Tu acha que, mano Que com o servidor O bagulho vai melhorar Vai lá, vota, cara Vota, mano Faz a tua partezinha, cara Pode não parecer grande Que eu digo Ah, é só mais um voto, cara Mas nesse pensamento aí Que, porra, mano Os presidentes Essas coisas tudo aí Recebe votação E acabo ganhando Entendeu? Porque se não fosse Todo mundo lá votar Lá, mano Não dava aquela porcentagem Do caralho lá Então, a gente tem que ter O pensamento assim Meu voto Faz a diferença Vai lá Faz o voto Você também lá, cara Ajuda a contribuir aí Pra eles estarem, mano Dando atenção E vendo aí, mano Que a gente tá precisando Realmente Da melhora do servidor No Sandoff 2, cara Isso vai agregar Mano Questão do servidor Como foi falado Pelo próprio Eric Coradini Lá no podcast Que tá aí no canal Quem quiser ver aí, mano Procura no canal Você vai achar o podcast Foi uma live Acho que de 3 horas Ou quase 4 horas E lá ele fala Que pra poder ter trade No Sandoff 2 Precisa de um servidor novo Precisa O servidor atual É impossível fazer trade Adicionar essa opção de trade Então o servidor Não vai ajudar apenas Na questão Da jogabilidade Na questão do competitivo Entendeu? De tu não passar a raiva Porque puta que Lá vai merda Não tem como o cara Não passar a raiva Com esse Sandoff 2 Do jeito que tá Então Além de não passar a raiva mais Mano Vai abrir portas Pra poder ser adicionado O trade, cambada Mano Todo mundo quer o trade, mano Cara Tu não tem skin O teu amigo tem Tem skin repetida Ele vai lá Vou te dar uma skin Ele vai poder te dar uma skin Entendeu? É muita coisa Que vai agregar A questão do servidor Não só o competitivo Cara Óbvio que o competitivo Vai ser o estouro Porque cara Vai ser possível fazer Campeonato Mano Campeonato valendo grana Ferrada da porra Mano Vai ser possível fazer Muita coisa Com um servidor bom Contando bala Porque aí sim O game se torna competitivo Realmente Tá ligado? Não é Não é que ele ser Ai Vamos ter um competitivo Ai Lá é um campeonato Não cara Pra um jogo ser competitivo Pra ter um campeonato competitivo Ele tem que ter igualdade Mano Igualdade de conexão Entendeu? Tem que ter Mano O bagulho tem que ser Certo Tem que ser justo Tá ligado? Não é justo Mano Uma pessoa com 160 de ping Pegar e ter visão primeiro Da pessoa E dar bala E o cara não vê Nem de onde tomou Quando vê Ele já tá morto Tá ligado? Isso não é justo Uma pessoa com 20, 30 de ping Pegar e sofrer Contra um cara De 150 de ping Isso não é justo Isso aí não tá certo Então Servidor bom Um servidor novo Vai melhorar isso aí Vai trazer A igualdade Entendeu? A igualdade Basicamente isso aí Então tu vai trocar tiro Com o cara Se o cara for bom Ele vai te matar Se tu for melhor Tu vai derrubar o cara Então é assim que funciona Um servidor decente É assim que funciona Entendeu? Então Isso aí Graças a Deus Com a chegada Do servidor novo Vai melhorar pra gente A gente vai Mano Vamos parar de passar raiva Vamos poder trazer conteúdo Com qualidade Com qualidade Conteúdo mano Aí brabo Porque daí Tipo Dá ânimo Dá motivação Pro cara Focar Pro cara tentar jogar Pro cara tentar melhorar Eu sinceramente Eu não tenho motivação nenhuma Atualmente De Sound Off 2 Pra me jogar E tentar melhorar Porque Cara Por mais que tu Que tu dê bala Que tu jogue bem Enfim Se tu pegar um cara Com 150 de ping Ou usando VPN Cara tu vai fazer Porra nenhuma Porque o cara vai ter Revisão primeiro Primeiro que tu Tá ligado Ele vai te ver primeiro Ele vai dar bala primeiro Vai contar primeiro E daí tu vai dizer Se porra mano Que bosta Cara Tu fica frustrado Pra caralho Então cara O servidor Vai agregar demais Então faz a parte sua mano Vai lá Faz a votação E ajuda aí mano Também Com a sua Cara Sugestão Tem lá os comentários Deixa os comentários também Hoje a gente vai estar lançando Mais um evento Lá no grupo Do Facebook Do Facebook Então cara Mais uma coisa Que vai ser bom pra você Então vai lá mano Entra aí no grupo Do Facebook Do Facebook Do Brasil Faz parte você também Participa dos eventos E ajuda a contribuir Pra melhorar Do Instagram E bom galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês Tenham gostado Mano Cara não esqueça A gente tem de like Fortalece demais Se inscreve Se inscreve Se não for inscrito Lembrando Sexta-feira Tem sorteio Para membros do canal Então cara Ainda dá tempo Só se tornar membro Na sexta-feira O seu nomezinho Tá lá mano No sorteio E a gente faz aqui Pra vocês Gravadinho Beleza Então galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Chega de rolar E valeu cambado E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu